O ano letivo está próximo de se iniciar e nessas horas os pais acabam saindo de casa para buscar o material didático dos seus filhos. Para os comerciantes, esta época é marcada pelo grande fluxo de pessoas dentro das lojas. Alguns buscando bom preço e outros fazendo as vontades dos seus pequenos. Todos os anos há um aumento nas vendas. Segundo Maicon Biouk, gerente de uma loja de materiais, a modinha dos personagens televisivos influencia bastante na hora da escolha. Cabe ao papai e a mamãe decidir o que levar para casa. O nosso fluxo cada vez tem aumentado mais. Agora é o começo das aulas, a volta das aulas mesmo, o pessoal tem procurado bastante para fazer a compra mesmo, para não deixar para a última hora mesmo. Por mais que o material mesmo é comprado em quantidade, mas sempre acaba faltando. O pessoal traz a lista, é feita a lista mesmo na hora mesmo, o pessoal compra, escolha os produtos. O pessoal que tem procurado é que produtos em conta, mas com qualidade, desde caderno, lápis, com qualidade, para durar o ano inteiro e a criança acabar usando, um, dois anos. Hoje em dia os personagens estão em alta, a televisão vende muito. Então o que eles procuram? Mais personagens de desenho, de filme e a gente acaba trazendo bem mais esses modelos, no caso, para a venda, para o público mesmo, que pede para nós. Até o pessoal às vezes pede alguma coisa assim, mais jovem, acaba tendo pouca quantidade porque os personagens saem mais. Mas a gente sempre espera cada ano um crescimento um pouco maior, vai aumentando mais o fluxo do pessoal na parte das escolas também, as listas acabam aumentando um pouco mais e o fluxo acaba aumentando um pouco mais de clientes. A gente todo dia agora está com um movimento bem saturado, um movimento bom e cada dia a gente espera mais crescer, no caso, a parte de vendas, assim, em total geral da empresa. Giovanna Damin, de seis anos, está indo para a segunda série e aproveitou as férias para comprar os materiais junto com seus pais. Edson Damin, pai da menina, contou que antes de ir às compras, ele explicou as possibilidades da escolha e o que Giovanna ia ganhar ou não. Este ano, por exemplo, ela ganhou uma nova mochila. Para os seus pais, o importante é aliar qualidade e bom preço. A gente busca, além da qualidade, é lógico, também um bom preço, porque você tem que ver que você está construindo o futuro do teu filho. Então você tem que unir as duas coisas, o útil e o agradável, ou seja, o preço, mas também com qualidade no material. Se você ceder tudo, você não vai se educando, você vai estar jogando para que a sociedade eduque. Então o que nós fizemos, no nosso caso especificamente, a gente conversou em casa com a filha e disse, a gente vai ver os materiais que são bons, mas que sejam também com preço mais acessível para que você possa usar e não tenha problema de material ser tão fraco, tão frágil, mas que vai te ajudar a auxiliar na tua educação, na tua formação. E ela aceitou de prontidão. Então a gente ouve esse diálogo, ouve essa concessão de ambas as partes e a gente chegou no consenso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.